Boa tarde a todos, bem-vindos à minha apresentação, agradeço a presença de todos, meu nome é Marcos e eu quero apresentar alguns resultados preliminares de um projeto que eu tenho desenvolvido com o professor Dr. Adriano Blanchi Curi sobre paquilospeleine. Então o objetivo, o propósito desse projeto justamente é encontrar os gêneros de gonelépte que são mais próximos de paquilospeleine, né, e por que fazer isso é algo desafiador. Porque paquilospeleine, na verdade, ele é um gênero monotípico que foi criado para abrigar a segunda espécie troglóbia de opinião descrita para o Brasil. Então, como vocês podem ver, ele foi coletado aqui na Caverna das Areias, em Poranga, e como toda boa espécie troglóbia, ele apresenta uma série de modificações que acabam obscurecendo um pouco, encontrar características morfológicas para relacionar com outros gêneros de goneléptide. Então, dentre algumas características que eu posso levantar, por exemplo, é uma proporção um pouco diferenciada aqui do escudo dorsal, ele é um pouco mais alongado, pernas mais alongadas, olhos reduzidos e despegmentados, e também uma quantidade maior, né, de distitarços nas pernas 1 e 2. Outras características que tornam difícil se relacionar essa espécie com as demais é por conta da genitália, né, como vocês podem observar aqui, indicado por essa seta vermelha, o pódio, ele invade, né, o saco glandular, e também vocês podem perceber que é uma fusão entre o estilo e o ramo do processo ventral. Bom, então, todas as características tornam difíceis de vocês conseguirem associar essa espécie a outros goneléptide. Mas, contextualizando melhor o projeto, na verdade, ele nasceu há muito tempo atrás, né, no laboratório que eu estava, de certa forma, ainda estou, meus amigos e amigas coletavam muitas opiniões em fragmentos, né, e áreas preservadas, para fazer estudos principalmente de ecologia, né, ver o efeito de fragmentação e também para estudos biogeográficos. E o problema surgia quando a gente encontrava esta espécie aqui, né, esse conjunto de espécies aqui. Porque era muito difícil designar um gênero para ele, né, se nós víssemos as diagnoses, elas eram muito parecidas com uma diferença muito pouco, muito sutis. E também, obviamente, nós tínhamos que identificar as fêmeas, e uma coisa que eu percebi é que as fêmeas destes gêneros lembravam muito esta aqui, né, que pertencem a um outro conjunto de gêneros. E, comparando o macho, né, desses gêneros, por exemplo, o Grublinian, a gente pode perceber que tem uma certa semelhança com a Baclospelus trinatia. Tá, todos esses gêneros que eu apresentei acima pertencem a Paquiline, que é um grupo que tem sido reiteradamente mencionado neste congresso, né, Paquiline é um grupo, é a maior subfamília de gonileptide, e também ela é polifilética. Bom, também calhou que, também calhou, né, também acontece que nesse momento eu estava fazendo o meu projeto de pós-doc, estava desenvolvendo o projeto de pós-doc, que é a revisão de Paquiline. Essas mesmas peitas, né, da proximidade dentre esses gêneros foi corroborada com o trabalho de Pinto da Rocha e colaboradores baseados em trabalhos moleculares, né, então o propósito, né, do meu projeto acabou se tornando testar morfologicamente esticlado aqui, né, testar o monofletismo esticlado baseado em caracteres morfológicos. Então, para isso, eu fiz o levantamento, né, dos gêneros que têm esse hábito muito próximo e consegui chegar a nove gêneros que compõem aí quase 30 espécies, né, na verdade, provavelmente isso vai aumentar ainda mais. Eu pedi empréstimo para todas essas instituições aqui, às quais eu sou profundamente grato. A matriz foi desenvolvida no Morphobank e conta com 32 terminais, dos quais 21 pertence ao grupo interno. E foram propostos 70 caracteres morfológicos. A matriz foi analisada no TNT, né, seguindo esta rotina e para ver o comportamento da matriz e a qualidade dos caracteres, eu fiz uma série de análises, né, nós fizemos uma série de análises com pesos iguais e também usando pesagens implícitas, né, com estes valores de concavidade. E o resultado que nós obtivemos, né, foi este aqui. Então, eu optei por usar, né, propósito de discussão, a única árvore mais parcimoniosa obtida na análise de pesagem implícita com concavidade 3, tá. Vocês podem perceber que em alguns nós eu coloquei os famosos Navarro rugs, no qual cada quadrado representa um tipo de análise, né, e quando ele está em preto quer dizer que aquele clado foi recuperado naquela análise. Então, como vocês podem perceber, o aclospeleine foi recuperado, né, em todas as análises, né, K92, né, que é esse famoso grupo de conileptide, também foi recuperado na maior parte das análises, né, porém, a relação entre os grupos externos ainda permanece instável. Bom, examinando agora a paclospeleine, nós percebemos que eles têm, o grupo interno se organizou desta forma, né, então podemos perceber que tem duas grandes linhagens aqui, né, esta aqui que eu costumo chamar, que nós costumamos chamar de paclospeleine longe perna, e os paclospeleines de perna curta. Mas o que sustenta, né, a paclospeleine? Então, são quatro sinapomorfias não ambíguas que pudemos descobrir. Tá, então, aqui em vermelho temos as sinapomorfias exclusivas, uma delas é este formato, né, do escudo ventral, do pênis, no qual, distalmente, ele tem lados paralelos e que, de repente, ele faz, ele se alarga. Outra sinapomorfia exclusiva é a dos trocantéres tortos, né, ou seja, trocantéres de, esse aqui é o trocantére 4 do macho, no qual podemos perceber que os lados são desiguais, né, a face prolateral, ela é mais curta que a retrolateral. As duas outras sinapomorfias que não são exclusivas é a glande, justamente, né, perdão, glande não, o pódio penetrando no saco da glande e o flabelo do processo ventral reduzido a estas franjas. Bom, olhando agora cada uma das linhagens de paclospeleine, nós podemos perceber que esta conformação também é obtida em vários, nas várias análises. E agora eu vou caracterizar, né, passar rapidamente por algumas das sinapomorfias que eu julguei serem as mais interessantes. Então, a primeira delas é o que sustenta todo este clado aqui, né, não há sinapomorfia exclusiva, porém, né, em Actran, o formato, né, do ápice do processo ventral em formato de chapéu de cogumelo, né, é o que sustenta. Outra sinapomorfia que não é, que é almoplástica, é esta aqui, né, que já é a fusão realmente do estilo com o processo ventral, com o ramo do processo ventral, como se pode ver, né, em paquilospiela estridate. E o que sustenta este clado aqui é uma estrutura que passou, né, que nós descobrimos, que é justamente o que eu chamo de carena condilar, né, então a projeção tegumentar que se observa no trucanter 4 do macho é sobre o cóndilo distal do trucanter, tá, ele pode ser visto, inclusive, em vista lateral de forma muito clara. Continuando, né, em relação aos paquilíneos de perna curta, o que sustenta este clado aqui é essa projeção retrolateral, perdão, é essa projeção retroventral, né, que ocorre na apófise da coxa 4 do macho, né, então temos aqui a apófise prolateral apical da coxa 4, e esta é uma projeção que se encontra posterior a ela, ela é um pouco deslocada, tá, então ela não é realmente aquele ramo bifurcado aos quais estamos acostumados em K92, por exemplo. E o que sustenta este clado, né, que eu julgo ser o mais modificado dentro desta linhagem, é esta placa ventral aqui, que tem a parte distal projetada para a região anterior, tá. Uma outra coisa muito interessante neste grupo é esse terceiro ramo que já tinha sido escrito por Pinto da Rocha e Soares, nos idos da década de 90, né, porém ele nunca tinha recebido muita atenção, né, aqui ele aparece como uma sinoporofia homoplástica para esse clado aqui também, e ocorre também em algumas outras espécies aqui. Enfim, como vocês podem perceber, né, a topologia obtida aqui pelos caracteres morfológicos, ela se assemelha muito à molecular de Pinto da Rocha e colaboradores, né, que é baseada em caracteres moleculares. Porém, a parte morfológica ainda, né, como eu falei no estudo preliminar, o que acontece é que dependendo da análise, para aquilo pela strinate, ele acaba caindo, sendo a espécie irmã de todos os demais membros do grupo interno, né, então, com isso, a definição de Paclosperine, ela pode mudar bastante, né, então isso é algo que tem que ser analisado mais para frente. Consequências taxonômicas, né, para a alegria, pelo menos, né, dos sistematas brasileiros, né, esses nomes todos bizarros, né, com poucas espécies vão sumir, né, ficando apenas passosa, tá, eu também não estou satisfeito com este nome, mas é o nome mais antigo, né, que se pode encontrar dentre esses gêneros. Outra coisa interessante é que trigloquinura será sinomizada com ogloblínia, né, embora isso seja um pouco insatisfatório, porque se vocês olharem o pênis de trigloquinura, ele tem esse formato, opa, perdão, ele tem este formato aqui, que é o mais padrão, e este clado aqui, ele tem este formato mais peculiar, né, então, realmente é muito fácil identificar o que eu chamo de, né, a verdadeira ogloblínia, né, porém, este foi o resultado que eu obtive, e é isso que provavelmente vai acontecer em termos taxonômicos. Bom, continuando, outras consequências taxonômicas é a revalidação de ogloblina intermédia, né, eu esqueci de falar, mas isso aqui é a genitália, o pênis de ogloblina intermédia, e isso aqui é de ogloblina loretoensis, né, então, vocês podem ver que eles são claramente distintos, né, o que justifica a revalidação. Finalmente, uma outra coisa... Both minutes, Marcus. Ok, thank you. Outra coisa que nós percebemos é que muitos gêneros ainda serão incluídos em paquilos pelínio, tornando esse projeto cada vez maior, tá. As etapas futuras incluem, né, um incremento aí do grupo interno e de vários membros dos grupos externos, né, de caracteres também, refinando-os também, e após a conclusão deste trabalho, espera-se que uma ou duas filogenias, né, estejam disponíveis para futuros estudos biogeográficos para a Mata Atlântica, né, e também para estudos ecológicos, né, uma vez que será mais fácil identificar este grupo que é muito bagunçado em termos taxonômicos. Finalmente, eu quero agradecer a todas as instituições, né, que me emprestaram material, as agências de fomento, né, principalmente ao pessoal do Rio de Janeiro, que ajudou muito nas coletas, aos meus amigos e amigas que me apresentaram neste grupo, e a todos os meus estudantes, além de, claro, né, a organização deste congresso, né, e a comissão científica também. Muito agradecido por todos e por assistirem.